Fala aí meus amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Broca 2013 É isso mesmo, você acabou de escutar agora meus amigos, o que acontece? Vamos com mais um assunto, com mais um assunto top aqui do Bolsa Família Que é falando meus amigos, sobre o novo calendário do Bolsa Família em maio 2023 Já está disponível, é meus amigos, é isso mesmo que você acabou de escutar agora Então vamos que vamos aqui com esse conteúdo aí Vamos que vamos, seja bem-vindo todos Então vamos meus amigos, o que acontece? Nesta semana o Bolsa Família encerra os pagamentos do benefício do mês de abril Os beneficiários que ainda não receberam devem conferir o aplicativo do Caixa Tem Pois ainda deve ter suas parcelas liberadas A seguir informamos ao calendário de maio do programa de transferência de renda do governo É meus amigos, vou aqui explicar para vocês aqui, falar na primeira mão aqui No canal do José Broca 2013 Vamos que vamos aqui Vamos lá Na próxima sexta-feira, dia 28, a última parcela do Bolsa Família em abril é liberada aos beneficiários De NINSE final zero Com o calendário do ano seguinte é liberado ainda em 2022 As datas de pagamento já estão disponíveis aos participantes Confira abaixo Então meus amigos, vamos conferir aqui o calendário aqui Meus amigos, vou pegar o calendário, vou deixar aqui do lado aqui Do lado esquerdo aí Ou do lado esquerdo ou direito aqui da sua tela Para vocês conferirem comigo É meus amigos, é isso aí Dia primeiro Primeiro do... Dicho final 1 Vai ser dia 18 do 5 NINSE final 2, dia 19 do 5 Final 3, dia 22 do 5 Final 4, dia 23 do 5 Final 5, dia 24 do 5 Final 6, dia 25 do 5 Final 7, dia 26 do 5 Final 8, dia 29 do 5 Final 9, dia 30 do 5 E final 0, dia 31 do 5 Que é o finalzinho do NINSE, entendeu? E do lado direito aqui é a data do mês Então vamos que vamos aí meus amigos, o que acontece? Ó, diferente de abril, os valores em maio serão abaixo do disponibilizado neste mês Atualmente os beneficiários recebem o benefício primeira infância e o auxílio gás Porém na próxima rodada de depósito Será diferente o vale gás e liberado de dois em dois meses Como já sendo liberado nesta leva de pagamento a pena em junho Ao benefício volta a folha do caixa tem Meus amigos e minhas amigas Se esse conteúdo aí te ajudou Vai te ajudar aí Eu convido vocês aí a se inscrever no canal Apertar no sininho as notificações Que o José Vlog 2013 Posta notícia todos os dias É isso mesmo meus amigos Short, poste também E vlog Só nos domingos de vez em quando Eu vou estar postando notícia também nos domingos Entendeu? Por causa de que? Porque as notícias eu acho que vai ter mais views Entendeu? Por causa disso que eu estou postando Eu só tenho que agradecer cada um de vocês aí Bye, valeu Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!